O vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. Assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, esse aqui que vos fala, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudar a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada vídeo novo. Vamos dar continuação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 2 da Prevenção Especial. Seção I da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos. Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem locais, horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária, especificada no certificado de classificação. Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo ter será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênero, ou por casos de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando o aviso para orientação do público. Seção II Dos Produtos e Serviços Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de Art. 81. Armas, munições e explosivos Art. 2. Bebidas alcoólicas Art. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida Art. 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida Art. Art. 5. Revistas e publicações. Aqui alude o art. 78. Art. 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênero, salvo ser autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderia viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. § 1º A autorização não será exigida quando a tratar-se de comarca contígua, a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, ser na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. § 1º A linha b. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. § 1º De acidente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. § 2º De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. § 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos. Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou o adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou o responsável. § 2º Viajar na companhia de um dos pais, autorizado especialmente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Art. 85. Se em prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente, nascida em território nacional, poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Parte Especial TÍTULO I DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento. I Políticas sociais básicas. II Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. III Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psíquico-social às vítimas de negligência, maus-trato, exploração, abuso, crueldade e opressão. IV Serviços de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. V proteção jurídica e social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. VI Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. VII Campanhas de estímulo ou acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou de eficiências e de grupos de irmãos. Art. 88. São diretrizes da política de atendimento, I municipalização do atendimento, II criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. III Criação e manutenção de programas específicos observada a descentralização político-administrativa. IV Manutenção de fundos nacional, estadual e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. V Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para o efeito de agilização do atendimento inicial, a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. VI Integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho tutelar, encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para o efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. VII. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. VIII. Especialização em formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre os direitos da criança e sobre o desenvolvimento infantil. VIII. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente, que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. X. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre a violência. Art. 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Música.